Eu não me lembro quando a gente começou As nossas brigas foram o mesmo que marcou E desse jeito já não dá mais pra levar O quebrou o cristal e não tem cola pra colar Mas você se humita e eu não sou Você achava que era falta de amor Mas quer saber, não deixe isso pra lá Não adianta tu voltar porque Amor, que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Eu não me lembro quando a gente começou As nossas brigas foram o mesmo que marcou E desse jeito já não dá mais pra levar O quebrou o cristal e não tem cola pra colar Mas você se humita e eu não sou Você achava que era falta de amor Mas quer saber, não deixe isso pra lá Não adianta tu voltar porque Amor, que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado Que pena que a gente acabou A minha mãe não é mais sua sogra E eu encontrei um novo amor Não me mande mais mensagem no privado E eu encontrei um novo amor Tchau, papapá!